Atenção pela dor Que som é esse, não? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violinha, gogô Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando O som que vem emboando A vira em pau metalizado É uma mistura de tambor, violinha, gogô Ninguém parado Lá no fundo tá rolando Eu quero ouvir Diz aí, baraca! Tá, 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 tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá Balançando o chão da praça Tá, 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 tá Todo mundo arrepiado Curtindo o som do vira em pau metalizado Tá, 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 tá Arrastando toda a massa Tá, 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 tá Balançando o chão da praça Tá, 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 tá Todo mundo arrepiado Curtindo o som do vira em pau metalizado Tá, 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 tá Arrastando toda a massa Tá, 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 tá Balançando o chão da praça Tá, 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 tá Todo mundo arrepiado Curtindo o som do vira em pau metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrebiado O tim do som do birimó metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrebiado O tim do som do birimó metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrebiado O tinto som do birimbo metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrebiado O tinto som do birimbo metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrebiado O tinto som do birimbo metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepirado Curtindo o som do birimbó metalizado Arrascando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepirado Curtindo o som do birimbó metalizado Arrascando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepirado Curtindo o som do birimbó metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbó metalizado Arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbó metalizado Que som é esse muro que o povo tá pensando Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor e agogô Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem Empurrando a berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô Ninguém parado Rio de Janeiro tá cantando o mundo inteiro Diz aí! Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som, batindo a palma da mão Que som é esse muro que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor e agogô Ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem Empurrando vocês Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá arrastando toda a massa Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado E aí